Salve, salve, rapaziada! É Erick aqui, vamos falar sobre treta de torcida da PEN, vamos falar um pouquinho sobre o áudio que a PEN vazou ali, o áudio aberto ali dos jogadores e alguma reação que a gente teve do público também, beleza? Então, eu fico até o final desse vídeo aí e tenho algumas opiniões minhas também, tá? Primeiro, cara, eu até gravei um TikTok, né? Eu até gravei um TikTok hoje falando sobre isso, deixa eu até abrir meu TikTok pra vocês, né? Tô entrando no TikTok do mais, ó, sigam mais esportes no TikTok e me sigam também, tem meu TikTok lá, beleza? Arroba, ericete, underline, lol, tô postando bastante lá também, postei falando sobre a treta, né? E a gente começa, cara, com o PixNin, beleza? Cara que é torcedor da PEN, semana passada teve um vídeo dele que viralizou, dele nos stories e reclamando da PEN, né? Ele falava que a PEN é o menor time hoje do Brasil e etc. Olha a situação da PEN, ele reclamando quando a PEN estreou com derrota pra Laude, né? Ele, assim, sendo bem duro, né? Com as críticas e etc. E aquilo deu uma viralizada, o Baiano reagiu na live e tal, né? A galera tava rindo e tal, porque ele tava muito nervoso e tudo. E aí, né? Ontem pra hoje, assim, acho que foi mais ontem, né? A gente viu ele brigando com outros torcedores da PEN também, beleza? E aí entra um ponto que é assim, cara, o PixNin, por exemplo, né? Tudo que eu acompanhei até agora, cara, o maluco, sei lá, não ameaçou nenhum jogador, ele não tava, sei lá, não tava xingando algum jogador baseado em alguma característica física e etc. Que são as coisas que eu acho que aí passam do limite, né? Ele tava falando que esse cara é ruim, tira esse cara do meu time, troca esse cara, contrata fulano e etc. Ele tava reclamando, beleza? E tem vertentes, assim, de torcida que tem torcida que acha que, pô, o cara tem que tá sempre ali só apoiando e torcendo e tudo mais e falando pro time, né? Vamos, a gente consegue demonstrar o amor e etc. E a gente tem uma torcida, a gente tem uma parte bem grande de torcedores de esportes que são assim, sabe? E por causa disso, cara, acaba acontecendo essas divergências, sabe? A gente acaba tendo todas essas divergências assim, porque tem torcedor que acha que você tem que xingar, cobrar e etc. E tem torcedor que acha que você tem que chegar e tá dando suporte pro time. Então, vamos lá, cara. Primeiro, esse post aqui, né? Uma das torcidas, Crias da PEN, fez esse post, né? Olha, como torcida, nosso trabalho é sempre estar com o time, sejam momentos bons ou ruins, porém, também nós devemos cobrar um desempenho que condiza com o apoio que entregamos, por isso viemos pedir para que o time entregue mais durante os jogos, pois é inadmissível como esta. Porém, temos que ressaltar, repudiamos totalmente ataques individuais aos jogadores, críticas devem ser feitas sim, mas com a devida atenção está sendo falado, né? E, cara, o Pix nem falando, reclamando aqui, falando que o cara tá com medo de perder ingresso e etc. Beleza? Teve esse tweet dele também, falando que ele leu uma indireta, um cara falando que bateria nele numa final, né? Deixa ele trombar nós numa final pra ele ver, né? O cara falando aqui, e ele até fez a brincadeira com o complexo da PEN, né? Porque um cara virou e falou, chamou, né? Acho que foi assistir com uma galera da PEN, né? Lá na GH, no novo office da PEN, chamou de complexo da PEN, tudo mais. Isso, o pessoal fez certos memes aí com isso também. Beleza? Ele até fala aqui que se vocês quiserem bater numa final, é bom cobrar a PEN na janela do meio do ano, porque com essa line nem no playoff nós chega, né? E ele reclamando de novo da line up aqui, né? Ele fala até, tipo assim, cara, que é a loucura que ele tá se metendo nas tretas, porque em 2003 ele foi esse chefe final e acabou virando fã da PEN, né? Teve um outro torcedor aqui também, né? O Crozi, falando com ele que, Alô, Pixinin, vamos falar como homem, parar de falar igual criança dando xilique em rede social. Eu acho engraçado alguém que só chora nas redes sociais se achar torcedor. As torcidas organizadas que você fala, acordam de madrugada pra deixar tudo preparado, receber o time, viajam, como é o meu caso, mais de seis horas só de ida para apoiar o time, gastam rios, dinheiro com faixas, instrumentos, passam dias organizando e pensando tudo no mínimo detalhe, mas para seu cérebro pequeno nós somos menos torcedores apenas porque não somos coniventes com familiares sendo ofendidos, pedidos de suicídio, etc. Vivemos isso aqui, então, obviamente, o resultado ruim nos deixa puto, obviamente, estamos insatisfeitos e queremos melhoras, mas nada fará com que apoiamos essa agressividade desmedida que você e sua turma apoia. Você é tipo uma foca que só vive para se humilhar, para ganhar seu peixe, né? O cara atacou, eles tiveram um ataque mais pessoal ali entre os dois e ele falou, tá muito nervoso, irmão, vou te dar o ingresso. Eu falando assim, cara, pelos posts, os vídeos que eu vi o Pixlin fazer, cara, ele só tá reclamando do... Ele reclama do jogador, tá ligado? Eu falando, pô, esse jogador é muito ruim, esse cara é horrível, esse cara é muito burro, esse cara não faz sentido, esse cara sem porte, né? São alguns comentários nesse sentido que, na minha visão, são normais do esporte, né? Eu vou terminar de ler algumas coisas aqui e a gente pode discutir um pouquinho, quero dar minha opinião um pouco sobre isso e depois quero mostrar para vocês algumas reações também sobre a comunicação que a PEN soltou hoje, beleza? É um cara que falando também, né? A PEN perdeu e etc, virou uma piada, mas o torcedor falou merda de quem realmente faz algo diferente dele, né? E o cara olha um gracinho aqui e tudo mais. Então, vamos lá, né? Sair dessa tela aqui. Primeiro assim, a minha visão, rapaziada. Tem muito torcedor que realmente, cara, ele vem de uma pegada diferente do torcedor de futebol, né? A gente tem na minha visão, assim, e vocês que estão assistindo o vídeo, cara, comenta aí e dá a opinião de vocês, né? Eu acho que a gente tem uma vertente do cara que é mais torcedor de futebol que se o time estiver mal, estiver fazendo besteira e etc, quer cobrar. E vai cobrar como? Pô, né? Cara, tira esse jogador, contrata o jogador melhor, tá ligado? Bota esse cara na reserva, não faz sentido esse cara estar jogando assim, cobra durante a janela de transferência, né? Seja transferência ou seja cobrar um jogador para ele jogar melhor. Cara, e eu acho que isso faz parte do esporte até o ponto onde você não pode, igual, sei lá, você não pode mandar o cara se matar, tá ligado? Você não pode fazer uma agressão física, você não pode ameaçar o jogador, ameaçar familiares de jogadores, você não pode chegar e... você não pode chegar e... igual eu falei, cara, xingar o jogador baseado em alguma característica pessoal dele, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que se chegar nesse ponto, já está zoado, tá ligado? Agora, sei lá, falar que o jogador X está horrível, que tem que trocar, que eu quero um jungler melhor, tira esse midi do meu time, né? Esse cara não faz sentido sem porte, blá, blá, blá. Esse comentário assim, cara, eu, na minha visão do Eric, eu acho que isso é super normal do esporte, beleza? E eu tenho uma visão também, cara, o time deve tudo ao torcedor e nada, e nunca ao contrário, tá ligado? Não é o torcedor que deve algo ao time, é o time que deve ao torcedor. Então, o torcedor vai estar ali apoiando, etc., e o torcedor vai cobrar também. E a briga entre a torcida é muito boba, porque está tudo bem, tem a galera que quer ficar apoiando, independente da situação do time, e tudo bem, legal, eles podem continuar apoiando, e tem a galera que quer chegar, e está reclamando, cobrando, etc. A questão é que eles acabam sendo opositores ali, acham que, né, uma galera acha que se você cobrar os caras agora, eles vão piorar, vai ser ruim para eles, e outra galera acha que se você ficar, né, pedindo para tirar foto, falando, nossa, adoro você, e etc., com o time no mal, né, falando forças aí, tipo assim, gostamos muito, sou seu fã, e etc., ficar tietando o jogador enquanto ele está jogando mal, que isso só vai fazer o jogador ficar de boa, e continuar jogando mal também. Cara, não tem certo e errado nessa parada, mas eu acho que isso vai sempre coexistir, e no inverso de LOL, né, que a gente tem esse torcedor que é mais apegada a futebol, e tem o torcedor que é mais uma apegada de fandom, né, que é uma apegada igual eu falei, que é tipo, às vezes eu sinto que é tipo um fã de um cantor, tá ligado, um fã de um artista mesmo, então, cara, é um fã, e é assim com o jogador, é assim com o time, e está ali sempre apoiando, e tweetando, e mandando coraçãozinho, querendo tirar foto, e querendo participar independente de como o time está, beleza? E esses dois não sempre existiam, então essa é a minha visão, né, pode comentar a sua aí também. Para a gente, né, prosseguir aqui, rapaz, a Pen postou, velho, um vídeo da comunicação lá deles, né, que é uma parada que a Pen posta toda semana, em parceria ali com a JBL e tal, né, eu acho que é um conteúdo muito da hora, mas, né, esse fim de semana, o 02, né, deu para ver muitos problemas ali da Pen, durante isso, sabe? Então, assim, né, deu para a gente conseguir, deu para a gente ver algumas coisinhas ali, que acabaram acontecendo, né, algum, o time perdido, alguma comunicação meio estranha, uns jogadores sendo um pouco, né, um pouco ácidos ali, um pouco ríspidos com o outro, sabe? Dando uma respostinha assim, no meio do jogo, e parecia realmente que o time está, está bem desconexo, né, não está na mesma página. E eu peguei alguns comentários de alguns torcedores aqui, né, o Penchart, esse aqui, dor, depressão, sofrimento, essa comunicação está muito louca, ele pegou um disco do Dinquedo aqui, que eles botaram isso ainda, né, o Elmitas mandou aqui, esse time está muito tiltado, a herdeiras da tradição, minha nossa, se um dia criticamos o San Juan aqui, não recordamos, que coisa feia é essa, minha família. Então, né, a herdeiras da tradição aqui, criticando também, a atuação, né, da Pench. Demi de Carioca discordando em Cal, e matando todo o time, o cara falando aqui, esses dois já deviam ter saído do time ano passado, esse cara aqui agora já cobrando, né, de novo, situação de jogador, e etc. E tem gente que acha que comentários iguais a esse, por exemplo, são super ofensivos, etc. Eu, na minha visão, do Eric, cara, e tudo bem se você discorda, mas eu acho que isso é normal no esporte, isso não ofende ninguém, tá ligado? Se o jogador não quer ler isso, é só não ser jogador, né, eu acho muito difícil um jogador querer ser jogador, viver ali de performance, esporte, etc., né, e ele, é ele que deve ao torcedor e não o contrário, né, o time deve ao torcedor, o jogador deve ao torcedor e não o contrário, então o torcedor vai cobrar, né, e se ele não passar do limite, igual esse cara que na minha visão não tá passando limite, tá ligado? É... É normal, né, então eu acho isso completamente normal, beleza? Agora vamos com algumas opiniões ali, né, cara, o BRTT mandou, não vou falar, 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 quando saiu essa comunicação, né, o Titã mandando ali um coé, o Milon mandando ali o memezinho do advogado, não atreva, o Sertulio mandando um fala, né, o Brusser ali duvido falar, então assim, cara, galera já um pouco no meme e tudo mais, o pessoal brincando, mas o BRTT mostrando que até ele assim, e ele nem tá mais na PEN, né, mas ele não quer dar opinião, o Cami, né, que tá mais sumido também, né, desde que aconteceu algumas coisas aí, né, ele falou também, nossa, não achei tão grave os áudios da comunicação, é óbvio que o time tá com problemas, alguém esperava algo sereno e metódico, em vez de caos e estresse absoluto, a realidade de um time em má fase não costuma ser bonitinha, se pá é até bom jogar tudo na mesa pra poder arrumar, né, aí, cara, tipo assim, eu entendo o que o Cami falou, né, tipo assim, não dá pra esperar que a PEN estivesse comunicando bem pelos jogos, né, que estavam tendo ali também, beleza? O Revolta falou, entendo que é necessário expor pro torcedor e pro público que realmente fala dentro do time, mas tudo é a forma de fazer isso, né, acho que tudo tem uma forma de fazer, achei muita coragem da PEN soltar o áudio assim, porque a reação de todo mundo vai ser tipo, aqui, acabou, né, eu também acho assim, cara, minha visão, né, pera, eu vou terminar de ver e dou a minha opinião na final sobre esse áudio que a PEN soltou aqui, né, o Jinquedo falou, óbvio que a comunicação não está boa, já falamos, e é fácil, vou até dar like aqui no do Jinquedo aqui, porque, né, tá dando a cara a tapa aqui também, é, o que gera uma comunicação caótica confusa para mim é simples, quando recuperamos, quando recuperamos o nosso individual, o conjunto, né, consequentemente, vai melhorar, beleza? Então, palavras do Jinquedo aqui também, né, deixa eu só dar uma olhada, tem uma galera aqui que eu tenho que dar uma checada, se falou alguma coisa também, né, cara, o Ranger comentou também, não entendi a decisão da PEN de soltar esses áudios, aí não, né, tem forma muito melhor e mais profissional de lidar com essas coisas, é, para algumas pessoas realmente, né, pode ficar parecendo que, cara, é, o jeito que a PEN soltou esses áudios, pode ter jogado ali alguns jogadores mais em cima da fogueira, né, o próprio Damage e o Carioca estão sendo os jogadores mais criticados, né, pode ter simplesmente, eles terem sido jogados ali para a fogueira, né, o Takeshi fala aqui, dá para ver muita coisa do porquê a performance da PEN está estranha só nesse vídeo, o Chotano também falou, acha legal divulgar a comunicação do time mesmo perdendo? Acho, porém, é desnecessária a forma com que a PEN fez, principalmente nesse momento, Carioca e Damage já estavam sendo os principais focos da torcida, divulgar isso agora só atrapalha mais, enfim, opinião. Então, cara, vamos lá, minha opinião sobre isso também. Eu acho que a PEN, eu entendo a PEN soltar o vídeo, porque, até porque é algo comercial, tá, né, com a JBL ali em parceria e tudo mais, e é um conteúdo muito legal, eu acho que a PEN manda bem demais, né, a gente está trazendo esse conteúdo semanalmente, né, eu sempre acompanho toda semana esse conteúdo também, né, dá para aprender muita coisa do jogo em si, ver como que o time está rodando, é muito bom, mas eu acho que aqui eles poderiam ter acabado soltando um vídeo menor, tirado algumas partes, ter, né, melhorado um pouco a escolha de quais áudios eles iam mostrar, e tentado, e tentado, né, já que eles estão numa situação de a torcida já está caindo em cima do Carioca e do Damage, cara, se, eles acabaram, assim, o vídeo deixa a torcida ainda pior com esses dois, principalmente, porque dá para ver que os dois estão batendo cabeça em alguns momentos da partida, sabe, então, para a PEN tentar preservar os jogadores, né, e aí eu estou falando para a PEN, estou falando que é melhor para o torcedor, né, para o torcedor é ótimo a PEN soltar isso e mostrar algumas coisinhas ali do jeito que está acontecendo, né, mas eu acho que a PEN poderia às vezes ter tentado preservar um pouco mais, para não tacar a galera, né, tomar cuidado para não acabar tacando alguns jogadores na fogueira, né, eles pensaram bastante de querer mostrar e ser transparentes ali com o torcedor sobre o que está acontecendo, que é super legal, e é bom, mas tem que ter um pouquinho de cuidado também, né, como o Kami falou ali também, cara, às vezes jogar isso tudo na mesa, jogar essas cartas na mesa, pode ser até melhor, beleza, vamos ver como que vai ser, né, e aí rapaziada, cara, para finalizar esse vídeo, é mais essa minha opinião mesmo, eu acho que assim, eu teria um pouco mais de tato ali, né, que eu acho que a PEN não teve tanto, para mim, é ótimo a PEN soltar, para o torcedor é ótimo também, para o Demis, para o Carioca realmente, não deve ter sido tão bom assim, vamos ver o que vai acontecer, né, comenta aqui o que você acha sobre a treta entre as torcidas ali, o que você acha sobre essa treta aí também do áudio da PEN, né, eu, deu para ver ali na PEN, deu para ver pelo vídeo da comunicação e pelo jogo, que a PEN realmente é um time que não está na mesma página, mas é um time que, alguns jogadores ali, estão jogando mal, mas se eles voltarem, né, para um nível que eles conseguem, né, apresentar, e se o time conseguir voltar para a mesma página, é um time que pode crescer no campeonato. Nossa, perdão, que deu uma tossida aqui, e não vai ter edição desse vídeo, que a gente tem que soltar rápido, então, vou terminar o vídeo aqui quase engasgando já, um grande abraço para todo mundo, me sigam lá no TikTok, beleza? Ah, valeu rapaziada, tamo junto aí, comenta a sua opinião, valeu!